Chegamos aqui na Exclusiva Design, semi-joias com garantia, e eu vim direto olhar as peças para festas, porque você sabe que eu adoro festa e adoro peças assim maravilhosas, com personalidade. Gente, todas as peças aqui a partir de R$ 69,90, e você pode montar, as meninas aqui te ajudam, você monta uma peça combinando com a outra, pulseiras, anéis, brincos, e até aquela crush favorita, olha que linda. E meninas, chegou na loja ainda mais gotas, olha, gotas de todas as cores, de pedras, os brincos, um mais lindo que o outro, só R$ 69,90, todas essas peças, e os brincos, olha, última tendência, ear cuff, R$ 69,90 também, e anéis, gente, anéis R$ 69,90, todos os tamanhos de dedinhos. Você venha para cá, Exclusiva Semi-joias, aqui no Plaza Avenida. Meninas, e aqui na Exclusiva Design Semi-joias, são centenas e centenas de peças, variedades, cores, formas. Gente, não tem como você não comprar R$ 39,90, peças maravilhosas, gotas de todos os tamanhos, todas as cores. Você tem que vir aqui e escolher no Plaza Avenida, Semi-joias com garantia. Meninas, vocês se recordam dos conjuntos de R$ 69,90 que só tem aqui? Eu duvido que você encontre em qualquer outro lugar esta variedade, por esse preço, R$ 69,90. Olha, a gargantilha e o par de brincos, de todas as cores, olha, de todas as pedras, de todos os formatos, lindos. Um mais lindo que o outro, R$ 69,90, só aqui na Exclusiva Design Semi-joias, que fica aqui no Plaza Avenida. E lembrando a você, mais uma vez, Semi-joias com garantia de banho. E a Exclusiva Design Semi-joias é uma loucura, são milhões de peças. Dá uma olhada nesses composês maravilhosos, tendência total. Aqui, gente, espantar uma olhada, hein? Tem peças, sempre que eu venho aqui, tem uma peça nova. E são peças que vocês não vão acreditar. Tem peças desde R$ 39,90, R$ 49,90. Você pode acreditar uma Semi-joia a partir de R$ 39,90? Pra montar um composê desse, você nem precisa de muito dinheiro. Você vem aqui, um pouquinho de criatividade, ou você pode pedir a ajuda das meninas e monta um composê lindo. Última tendência, sai na moda e sai daqui feliz. Exclusiva Design Semi-joias, Semi-joias com garantia. Só aqui, ó, no Plaza Avenida. E aqui na Exclusiva Design, você tem todo tipo de acessório, inclusive Clushes. Essas duas aqui que eu escolhi pra mostrar pra você, são simplesmente maravilhosas. Dá uma olhada no tom do vermelho, no tom do verde. Se você, como eu, gosta de peças exclusivas, de peças diferentes, vem pra cá, Exclusiva Design Semi-joias, aqui no Plaza Avenida. Vem fazer uma visita. Vem fazer uma visita.